Hoje vai ser um vídeo de 5 dicas que todas as pessoas precisam saber Primeira dica é Quando você tem aquele celular que soltou a bateria dele É só você fazer a seguinte coisa Vira Aqui você pega o papelzinho Não pode ser muito grande Senão o seu próprio celular não tem que ter que fechar a capa E você coloca Você não dobra Você não dobra Se você ver que ainda está Se você ver que ainda está sob uma bateria E você coloca uma Faz só uma droga dobrinha Um dobrinho assim no meio Aí vai ficar um pouquinho mais grosso Não, não, não É só eu preciso de duas Um dobrinho E você coloca um pouquinho da bateria Um, dois, três, um E você fica tanto E não vai mais soltar a sua bateria Uma dica boa A segunda dica é Para você que Você vai sair Tipo assim Vai sair para algum lugar E que é Coloca uma latinha de cerveja De refri Para esfriar Esqueceu de colocar Faltando meia hora Para você sair Tem uma dica boa Eu vou usar esse copo aqui De um presente Porque eu não tenho Uma matinha aqui no lugar Você pega uma folha de... Como é que chama? Que negócio que fica na cozinha Que foi salgado? É papel... 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 Papel toalha Aí você vai pegar a sua matinha Agora eu vou pegar outra coisa melhor Parece que uma matinha Aí você vai enrolar Enrolar assim Você enrola Você enrola Você enrola isso aqui Não pode enrola de gelada no carro Agora é só o papel E você coloca a geladinha Em dez minutos E um pouquinho de seis Quinze minutos Vai ficar enrola E você vai pegar uma garrafinha Então, depois uma hora Por aí Terceira dica Para você que fica no tempo Que é terminado Para dar uma garrafinha dessas De refrigerante Agora é só você pegar Um... Daqueles... Elásticos Né? Aqueles... Elásticos Corrinhas Enrolar aqui na tampa E vai abrir facilmente Você que tem aquela arminha Que não tem uma garrafinha E você deseja E você quer colocar a pintura nela É só você pegar Um... Né? Colocar aqui Qualquer fita que você quiser Pode ser até com elástico E você vai fazer um furo aqui Pode fazer furo com o que você quiser Aí você só abrir E olha Tem uma mira aqui ó Boa para você usar Aí se você quiser fazer uma mira Outra mira Galera você faz um furinho aqui Aí quando fechar Ó... Vai dar para ver Legal né? Aposto que você vai gostar muito Galera vou terminando com o vídeo por aqui Muito obrigada por todo mundo que assistiu Falou E... Fui!